Queridas amigas, queridos amigos da TV 247, da TV Sounique, bom dia. Eu queria fazer algumas considerações a respeito do caso The Intercept, que ontem esquentou ainda mais, colocou-se mais lenha na fogueira com a revelação de que Moro mentiu no Senado ao dizer que as suas críticas à procuradora Laura Tesler não resultaram em nada, não tiveram consequências. Tiveram sim, como o Intercept mostrou ontem, pois a procuradora foi excluída da inquirição ao ex-presidente Lula. E dessa maneira ficou provado mais uma vez a interferência indevida do juiz Sérgio Moro no Ministério Público Federal. Praticamente era ele o chefe do Ministério Público Federal, era ele o orientador e o chefe de Deltan de Laiol, coordenador da Força-Tarefa. Nesse depoimento de Moro ao Senado, que foi um depoimento que durou muito, mas que não trouxe coisa nenhuma, não revelou nada de novo. Eu acho que o grande erro da oposição foi não concentrar os ataques à atuação de Moro em relação ao jogamento do Lula. Não se trata de contestar o desempenho do juiz em relação a todos os casos da Lava Jato, e sim no caso do Lula, porque é isso que o Intercept está focalizando, a parcialidade do juiz no julgamento mais importante dos últimos anos, que é o julgamento do caso Triplex. É nesse julgamento que Moro prevaricou, que Moro agiu ilegalmente, e é por isso que esse julgamento tem que ser anulado. Não importa se Bolsonaro vai demitir o Moro ou não, eu acho que não interessa, não importa fazer carga, fazer pressão para que Bolsonaro tire o Moro. Não, se Bolsonaro quer conservar um ministro acusado de suspeição, ele que fique com esse ministro, pior para ele. O importante é mostrar que o julgamento de Lula deve ser anulado, e isso tem que ser feito no próximo dia 25, na próxima terça-feira, quando a segunda turma do STF vai se reunir para julgar o habeas corpus de Lula, cuja motivação é a suspeição do juiz Sérgio Moro. Não importa se Moro vai continuar ou não no governo, não importa se Moro vai continuar ou não sendo ministro, o que importa é ser restabelecido o Estado de Direito Democrático, o devido processo legal, e isso será demonstrado quando o julgamento de Lula for anulado pela segunda turma do STF. Se esse julgamento não ocorrer no dia 25, se esse julgamento for adiado, será mais um sinal de que as pressões sobre alguns ministros do STF são irresistíveis, e essas pressões estão localizadas na área militar do governo. Há uma forte suspeita, há fortes indícios de que o poder militar, que não é um poder em si, porque faz parte do poder executivo, esse poder militar representado por generais como Augusto Heleno está pressionando fortemente o STF para que não realize o julgamento, para que não anule o julgamento do Lula, para que não permita que Lula seja julgado da forma exigida pelos trâmites jurídicos. Até agora, o que tem sido feito é o julgamento político de Lula. O julgamento político não pode se sobrepor a um julgamento jurídico. O processo do caso do triplex tem que ser anulado no próximo dia 25. E é aí, então, que a sorte de Moro no governo, o futuro de Moro, será decidido.